Estamos de volta, você que está chegando agora, esse é o programa Viva a Vida com a sua apresentadora Eliana Delfino. Bom, agora nós vamos para os sete pontos de equilíbrio. Vamos lá? Claudinho, sou toda sua. Prazer. Acalma o seu coração, inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira e solta. A ordem é a mente quieta, o coração tranquilo e a espinha ereta. Cresce. Prolonga. Pra direita. Voltei. Voltei. Pra esquerda. Voltei. Cresceu. Puxa. Puxa. E vamos para a frente. Voltando. Pra trás. Puxa. 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 Voltei. Deixe o som bater no seu coração. Subindo na meia ponta. Crescendo. Puxa. 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 Voltando. Pr Host. Pro outro. Ó. E vamos lá. Abrindo. E vamos lá, pro último ponto. Foco olhar. Um, dois, três, três. Vamos concentrar mais hoje, gente. Bom, olha o foco. Abrindo. Vamos para a outra perna. Foco olhar. Concentra. A energia está aqui no coração. Subindo. E abrindo. Vamos para o chão. Antes, vamos sambar um pouco com esse pandeiro. Vamos, sambar. Solta. Vamos acalmar, acalmar e indo para o chão. Olha a postura. Bom, gente. Agora nós vamos fazer um alongamento para as pernas aqui no chão. Postura. Alonga a coluna. Isso. Vamos trocar de pernas. Postura. 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 Estiquei as pernas. Para cima. Ajuste os pés. Ajuste os pés. Dedão com dedão. Postura. Uma força te puxa lá para o céu. Nunca sentem na barriga. Olha a cara que tristeza. Para cima. Abre um sorriso. E a música. E a música batendo aqui, ó. Bom. Solta o ar. Vamos abraçar as pernas. Até onde você aguenta. Se o seu limite é esse, o importante é soltar a cabeça. Dobre os pés. Segure o dedão e puxa seu calcanhar. Bom. Dobrei a perna direita. E vou abraçar a esquerda. Tentem dar um beijinho no joelho. Troquei de perna. Dobrei a esquerda. E abracei a direita. Bom. Vamos para a borboleta? Conhecem borboleta? Balançando. Aquecendo a virilha. Aqui. Barquinho. Crescendo. Um. Dois. Três. Para baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Um. Dois. Em cima. E embaixo. Abaixo. Abaixo. Afastei as pernas. Bom. Até onde você dá conta, certo? O importante é crescer. Alonga. Um. Dois. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. E fica um pouquinho embaixo. Abaixo. Abaixo. Voltei. De lado. Lado, cintura, de frente para a perna, cintura, de frente para a perna, voltei e encerrando esse bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a dança e uma meditação, é rapidinho, eu já volto.